Perumente, pelos meus cabelos em balança Meus cabelos em balança Meus cabelos em balança Sorriso de lua no quintal Fior de laranjeira pra cheirar Calaço, céu, estrelas Mundo gira pra mudar Mundo gira pra mudar Mundo gira pra mudar Eu quero ser o seu bom bom Eu quero ser o seu jantar Eu quero te levar pra passear Eu quero ser o seu bom bom Eu quero ser o seu jantar Eu quero te levar pra passear Na Serra da Mantiqueira Balança, sai da cachoeira Balança, gira, gira Balança, girar, girar Balança Tempo, 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 tempo Só que podes me mostrar O que quer dizer o vento Quando meus cabelos vêm balançar Tempo, 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 tempo Só que podes me mostrar O que quer dizer o vento Quando meus cabelos vêm balançar Meus cabelos vêm balançar Meus cabelos vêm balançar O que quer dizer o vento Tempo, 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 tempo Bravo!